Fala clãzinho! Tranquilidade? E aí, como é que vocês estão hoje? Ó, não esquece, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte esse vídeo, é importante pra caramba pra mim, vocês me dão muita moral, agradeço todo dia por fazer esse conteúdo pra vocês. E não esquece dos nossos grandes parceiros aqui, o Melo, líder da No Way 1, da nossa guilda, e o Neno Sabido, líder da No Way 2, tá? Tá? Ambos os canais, a roxinha do Melo e o YouTube do Neno, vão estar aqui na descrição, passa lá, comenta no vídeo dele, fala, pô, vim lá do canal do Mogli pra te dar a moral, curte o vídeo dele, se inscreve no canal dele também, assim como segue o Melo lá na Twitch dele, tá clã? Tamo juntão! E vamos lá! Ah, outra coisa, o Neno tem um vídeo muito legal de como você ganhar 2 dólares lá no... na sua... pra você poder gastar no jogo aí, dá 9 reais e alguma coisa pra você comprar alguma coisa. Dá uma caixadinha no jogo aí, tá? Então, é... Deem uma olhadinha, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição desse vídeo, pra caso você queira, tá? Vale muito a pena, eu fiz, funciona de boa, ele tem um passo a passo super maneiro lá, que vai te guiar direitinho, tá? E o que que a gente vai falar hoje aqui, clanzinho? Hoje a gente vai falar sobre... e agora, Diogo? E agora, Mogli? Já gastei o meu combat time no dia, o que que eu faço agora? Cara, esse jogo depende da tua disponibilidade de tempo, tá? Porque é infinito a quantidade de coisa que dá pra fazer aqui no jogo, tá? Então, normalmente, o que que a galera faz? Eu sempre recomendo isso. Primeira coisa que tu logou, tu tá dentro do server level? Eu não tô, tá? Tô no cap. O nível do servidor agora é 40... Desculpa, gente. E a gente pode chegar até 48, ainda faltam 7 níveis pra mim. Então, se eu tivesse certinho, se eu já tivesse... ontem foi 43 o limite. Se eu tivesse no 43 ontem, hoje a primeira coisa que eu ia fazer era... Seria gastar meu combat time. E beleza, Diogo, gastei meu combat time. Que que eu faço agora? Beleza, gastou seu combat time? Acalma o coração, tem mais coisa pra fazer. Primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nas missões diárias E fazer... vou até botar pra fazer aqui, ó. Fazer as suas missões diárias, tá? Quais missões diárias eu recomendo? Pra XP, as recomendadas são a prova do hino e a floresta nebulosa, tá? Fazendo essas duas e o tesouro demoníaco, você tem que fazer sempre. Fazendo essas duas, você vai ganhar bastante XP. Ah, porque, Diogo, eu gastei meu combat time, mas eu não cheguei no cap de nível de hoje. Que é... Hoje, desculpa, de novo, é 40, vai ser 48. O cap de nível de hoje. Não cheguei no 48, o que que eu faço? Vai fazer as suas diárias. Essas missões diárias aqui, prova do hino e a floresta nebulosa, dão muito XP. E você gasta logo as 60 comissões que você tem por dia. Só se liga que, mais um pouco lá na frente, a gente vai precisar fazer outras diárias pra pegar os outros emblemas aqui, tá? Porque a gente tem essa estrela da sorte, que ainda não tem, né? Da festa temática, que você ganha e você troca um emblema de cada pra poder entrar na festa. Tem uns buffzinhos, é legal. Um evento legal, tá? Mas, acabou de fazer as diárias. Cabelho, fiz todas as diárias. E agora, o que que eu faço? Cara, segunda coisa que eu recomendo você fazer, logo depois do diário, é entrar aqui na aba eventos. Completa aqui a tua... O teu... O teu 100 pontinhos de evento, né? Atualiza às 5 da manhã todo dia. No nosso caso aqui no Brasil, 6 horas da manhã. E o que que você vai fazer? Cara, aqui tem muita coisa pra fazer, tá? Tudo que tiver disponível aqui pra fazer, faça. Faça Alphine todo dia. Alphine, você bota seus pets aqui e vai subindo nos andares. Chega até o máximo que você consegue chegar. As recompensas são extremamente valiosas. Tem álbum de carta pra caramba aqui, a cada boss. Então, façam Alphine. Eu conheço muita gente que não fez até hoje Alphine. E você tem que vir aqui. Então, a ordem até agora. Gastou teu combat time? Gastou teu combat time. Fez as tuas diárias? Fez as tuas diárias. Vem na aba evento e começa. Façam tuas missões de clã às 30 por dia. Façam Alphine todo dia. E começa a caçada dos minis e monstros de elite. Aqui, pra matar esses dois rápido, Eu recomendo que você vá pra oeste de Mohawk. Forme uma party pra fazer isso aqui. E aí, cada pessoa da party usa um galho sangrento e um galho... Deixa eu ver o nome aqui em português. Gasta um galho sangrento e um galho morto. O galho morto sumona um bicho de elite. E o galho sangrento sumona um mini. Cuidado quando você for sumonar um mini. Pra não sumonar um mini que seja de nível muito alto. E se a galera não consiga matar. Ideal é sumonar... Pra completar a missão, sumona os bichos de nível 1 a 40. Que ali você consegue matar tranquilo. Tá bom? Beleza, Diogo. Terminei o mini e o monstros de elite. Vai pro MVP. MVP, ó... Besouro vai nascer. A gente já vai até pra lá pra poder dar um tag nele. Você pode, idealmente, fazer um grupo pra tentar pegar as recompensas de grupo. Ou você pode dar um tag sozinho. O importante é que você pegue as recompensas de 5 MVPs por dia. E nesse primeiro momento, a gente não vai escolher muito. Porque a gente só tá... O servidor só mata esses 3 aqui por enquanto. Então, quando a gente puder escolher. Você vai targetar aquele MVP que você tem algum drop. Por exemplo, aqui o Ork Herói, ele dropa clipe com slot. Dropa anel de prata com slot. Então, você vai targetar aquele MVP que você quer pegar. Nesse primeiro, os acessórios. Recompensas pessoais diárias. Você pode pegar o MVP em equipe 5 vezes por dia. E recompensas pessoais 5 vezes por dia. Então, fiquem ligados nisso. E façam o MVP 5 vezes ao dia. Além disso, o jogo acabou. Tem a aniquilação de monstro. Onde você, fazendo o tos dele direitinho. Você vai conseguir... Deixa eu só matar esse bicho que eu taguei sem querer. Você vai conseguir 30 minutos. Pra gastar de combate a Ney Relation. Eu já gastei tudo aqui. Se você... Eu ainda não ativei o de hoje, né? Quando eu ganhar hoje, você pode usar. Se você não quiser usar, ele vai acumulando até 210 minutos. Tá? Cuidado pra você não dar mole em acumular demais. E acabar ficando... Enfim... Acabar perdendo esse bônus. Que você... É um drop especial que você tem. 6 vezes de drop, 30 minutos por dia. É bom pra farmar coisas pra você fazer seus equipamentos. Ou pra vender mesmo, tá? É... Eu já tô em um time. Olha só. Pera aí. Deixa eu sair do time aqui. E pegar esse bônusinho. Pra ganhar... A gente... Todo dia também, gente. Façam isso. Pega a galera que tá a dois níveis acima de você. No menu da guilda. Eu vou mostrar direitinho pra ver se aparece. Porque... Isso é uma coisa que você tem que fazer que dá XP, tá? Você vai ver aqui no final aqui. Eu vou ganhar XP pra caramba. Talvez até up. Eu tô bem perto de upar. É bem provável que eu upe pro 42, ó. Beleza. Upei pro 42. E já tô quase 43. Cara, é muita XP que isso aqui dá, tá? Então você pode receber 3 vezes e dar 2 vezes esse bônus pras pessoas, tá bom? Eu acho que o Besouro Ladrão já nasceu. Tem mó galera esperando ele nascer aqui, tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui no MVP. Ó, já nasceu. Então agora é correr atrás dele e ver onde ele tá. Idealmente pra isso, tá? Usem as suas asas de borboleta. Clique em atalho. Pega ela aqui, ó. Arrasta pra ali. E tenta... Ó, o Besouro Ladrão, ele não tá aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar ele um pouco. Dá uma rodada. Clica no asa de mosca. Tenta achar o GTB, tá? Eu vou fazer um corte aqui no vídeo. Talvez eu volte no final da luta do GBT. Só pra mostrar pra vocês como é que... Como é que funciona... Como é que você pega a recompensa e como mostra, como aparece depois, tá? Então... Assim, voltamos aqui, ó. Com a nossa recompensa já. Essa é a recompensa de MVP, tá? Você consegue ver depois do MVP o registro da batalha. Pra ver quem foi os times que pegaram as recompensas extras, tá? Você pode ver a galera aqui. Grupinho bem feito, bem montado. Todos os timinhos aqui. Esse grupo pegou o segundo lugar com 4 pessoas só, tá vendo? Esse aqui foi com 5. Então, beleza. A gente tava sozinho, tava em grupo e a gente morreu. Então, esse é um outro ponto importante. Bateu no MVP, bateu, bateu, bateu. Morreu, fica morto. Só espera. Quando o MVP morrer, você vai ganhar a recompensa, tá? Como eu tava sozinho, sem cura, sem nada. É lógico que eu ia morrer, né? Então, beleza. O que a gente já fez hoje, então? Já gastamos o nosso Combat Time. Fechamos o Combat Time. Fizemos as nossas diárias. Fechamos as diárias. Fizemos os eventos todos. Cabou todos os eventos. Show de bola. Você pode fazer. Fica ligado nos eventos de guilda. Façam e participem de todos os eventos de guilda possíveis, tá? Além disso, cara, acabou? Não tem mais nada pra fazer? Vai fazer as quests de guia. As quests de guia são extremamente importantes pra liberar mecânicas do jogo e ferramentas. Tem que fazer todas as quests de guia possíveis. Dá uma olhada nas instâncias do sábio. Se você ainda não fez a memória do sábio 1 nem a 2, faça a memória do sábio 1 e a 2, tá? Façam, arrumem grupo pra fazer. É bom fazer quando você tá precisando de XP também, que ela dá um XPzinho legal. As missões de aventura. Eu recomendo guardar. Missão de aventura e história. Eu recomendo guardar pra quando você precisar de XP, tá? Se você ainda não atingiu o cap do nível do dia de hoje, faça. Atinge o cap. Faça essas quests até você chegar no cap. Você pode chegar hoje, no dia 3 do servidor. Você pode chegar no nível 48 com a barra cheia. Então, no nível 48, a barra vai estar vazia. Você pode encher a tua barrinha todinha até ficar 1 ponto XP pra passar pro 49, tá? Você pode fazer isso. Então, continua fazendo as missões. Continua fazendo as coisas até chegar lá. Outra coisa que você pode fazer. Vem aqui na celebração do novo servidor. Vê o que você não fez do dia 1. O que você não fez do dia 2. O que você não fez do dia 3. Vai e faz. Faz tudo o que você pode fazer pra no final você resgatar o Dunel, tá? Então, vai fazendo as coisas aqui. É um bom indicativo de coisas pra fazer também, tá? Alfheim, caçar monstro, fazer um desejo na lojinha de desejos. Que a gente ganha vários gachazinhos pra coisa lá. Dar suporte ao clã. Eleve seu título. Vai fazendo essas quests todas aqui. Vê o que você precisa fazer, tá? Tá, acabou. Mas eu quero continuar jogando. Já fiz tudo o que eu podia fazer. Vem nos eventos especiais. Vê se tem alguma coisa que você possa fazer aqui. Tá, e uma coisa que eu recomendo que eu não vejo muita gente fazendo. Operação de União. Cara, fica perto ali da onde faz a prova do hino e a floresta nebulosa. E procura grupo de gente que tá fazendo. Por quê? Quando você faz e você já gastou todos os seus tickets. Você faz com... Tem um tiquezinho que marca pra você ajudar as pessoas. Quando você ajuda a fazer, mesmo não tendo recompensa pra você. Você ganha esse token. Tá, prova de União. Esse token tem uma lojinha específica dele. Pra você gastar os tokens. Tem umas cartas muito boas lá. As cartas custam 4 mil contribuições. Sendo que durante esse período, até dia 9 do 3. Você pode farmar mil contribuições diárias. E 5 mil semanais. Gente, dá pra você comprar uma carta top por semana. Até lá, tá? Acho que dia 9 é na próxima semana já. Deixa eu dar uma olhada no meu calendário. Dia 9 é na... Amanhã, sábado, sem ser o sábado dia 2. É o sábado dia 9. Então tem mais uma semana inteira pra você farmar. Se você farmou isso todo dia dessa semana, show de bola, já tem uma carta. Na próxima semana você pega outra e ainda compra várias outras coisinhas legais, tá? Vale muito a pena ajudar as pessoas aqui fazendo isso. Então vem na aba de eventos especiais, faz tudo o que você conseguir ali. Pô, Diogo, beleza. Moglinho, acabou? Dá pra fazer mais coisa? Dá pra fazer mais coisa. Vem na aba aumentar poder aqui, ó. Ficar mais forte. Vê o que você pode fazer aqui pra ficar mais forte. E faça. Acabou? Não, esse jogo é infinito, gente. Não acabou. Tem uma das coisas mais importantes do jogo aqui. Arquivo de monstro. Você vem aqui no arquivo de monstro. Idealmente, vai pegando uma linha, faz os neutros aqui, ó. Até onde dá pra matar. Vamos ver no vento aqui, ó. Essa primeira linha aqui do vento todo, dá pra você fazer já. Faz a linha, você vai ganhar 300 de bônus no final, que vai somar aqui em cima pra tua pontuação. E essa pontuação aqui, já falei em outros vídeos mesmo, mas tô mostrando de novo pra vocês. Voltamos, que nós fizemos um corte rápido aqui, mas, ó. Voltando a falar da pesquisa de monstro. Ela, a cada nível que você alcança, você desbloqueia um bônus pro seu personagem fixo. Ideal, a gente chegar lá no... Acho que é nível 50 o máximo, é. Nível 50, mas demora, tá? Vamos dar uma olhada na classificação no ranking aqui atual. Tem alguém já quase lá, o Bloop, tá vendo? A gente teve um... No primeiro dia, no segundo dia, a gente tava em segundo. Agora a gente não tá nem mais nos... Ah, a gente tá em 37 ali, o nosso full suporte. Tá em 37, ó lá. A gente tava em segundo. Então a galera tá farmando pesado isso aqui. Então, como é que farm isso aqui? Você pode ficar em oeste de Morroque e dando tag nos bichos que a galera sumona lá. Dos galhos secos e galhos sangrentos. Ou você pode ir fazendo linha por linha e completando bônus, tá? Tem várias formas. Isso aqui é só você deixar teu boneco matar bicho à vontade. E detalhe, não precisa estar no combat time, não precisa estar em nada. Você matando bicho já vale. Por isso que é legal deixar a FK, se você tem habilidade em área, deixa a FK matando um bicho lá pra sempre. Porque você vai conseguir bastante... Aqui, esse aqui eu matei 250, 12, esse aqui eu matei 38. Então dá pra avançar. Conforme você mata, você vai pulando um nível de progresso. E vai ganhando mais e mais pontos, tá? Então vale muito a pena fazer isso aqui. Pô, Mogri, e aí? Acabou? Não tem mais nada pra fazer? Então, tem sim. Nível 45 tem o desafio de Hellheim. A partir do nível do servidor 45, ou seja, amanhã. Mas o que tem pra fazer além disso? Tem a última coisa que eu vou recomendar, que é aqui o diário do poringue. Você tem uma coleção, tem alguns porings que você acha. Você vai achando esses porings ao longo das cidades. E você vai desbloqueando aqui na coleção. Você vai ganhando umas recompensasinhas. É legal, tem um outro vídeo no meu canal aqui. Lá de dois anos atrás, que ainda é válido pra esse game, tá? Você vai lá, vê aquele vídeo. E dá uma olhada na localização de todos os... De todos os... Os porings aqui do diário do poringue. Acabou isso tudo? Tem mais coisa pra fazer? Tem sim. Vem aqui na sua estamina da life skill. Vai desbloquear sua culinária. Vou até aumentar o nível da minha aqui, ó. Aumentar o nível de poção. Vai desbloquear sua culinária. Vai pegar no caminho da natureza. Vai fazer colheita de material e pesca, tá? Façam todo dia um pouquinho disso aqui, que vale muito a pena, tá, clãzinho? Então é isso. É um vídeo longo. Eu espero que não tão longo assim. Mas espero que vocês tenham tido uma ideia do que dá pra fazer no game. Tudo que você pode fazer. Se faltou alguma coisa, eu esqueci alguma coisa, deixa aí no comentário. Que depois eu incluo. Tem na descrição do vídeo, tem todos os códigos que eu conheço pra resgate, tá, de recompensas. Então use, copie, cola um por um. É chato, mas vai lá e cole, pega a tua recompensa. Vem aqui em recompensa, ó. Aqui embaixo em resgatar, bota o código aqui e vá, pô. Tá? E não esquece de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Dá uma moral lá pro Neno Sabido. Se inscreve no canal dele, curte os vídeos dele e segue o Melo lá nas redes sociais dele. Que no caso é a Roxinha, tá? Pra seguir ele lá. Segue ele lá. Valeu? E se você não tem casa, vem aqui, ó. Vem pra No Way 2, tá? Se inscreve na No Way 2. Tem vaga beça ainda. A gente vai ciclando os jogadores da No Way 1 pra No Way 2. O importante é ter o máximo de gente online e querendo jogar o joguinho possível, tá? Aqui você vai ter uma casa com gente disponível pra tirar dúvida. Ontem eu fiquei o dia, a tarde inteira, a noite inteira no Discord respondendo dúvidas das pessoas. Tinha mais de 50 pessoas no Discord. A gente quer isso. A gente quer a casa cheia. A gente quer trocar ideia. A gente quer se ajudar. Então vamos junto, clãzinho. Valeu, falou. É nóis. Tchau. Tchau.